Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Mais um ano aí se encerrando, né? Mais um ano aí se acabando aí, chegando ao fim Estou aqui, né? Saindo aqui pra tirar aí as minhas semanas de férias, graças a Deus Mas antes de começar esse vídeo, pra você que não me conhece Ou está passando aí pela primeira vez no canal Eu me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo Se você não é inscrito no canal, já te convido aí a se inscrever Porque assim que eu postar um vídeo, você receberá em primeira mão Galera, mais um ano chegando ao fim, mais um ano aí se acabando, né? Como eu falei pra vocês aí, outubro, novembro e dezembro Era aquela hora da gente ir pra cima, era aquela hora da gente arrepiar Lembra que eu falava pra vocês sempre Esse é o momento, essa é a hora, vamos pra cima Então graças a Deus aí eu fiz acontecer Agora eu tô saindo pra descansar Tirar aí umas duas semaninhas aí de férias, né? Que é a única data que a gente consegue parar Tão saindo agora pra descansar O carro tá cheio de coisa aí, mas Bora pra estrada, bora descansar Vou mostrando aí um pouquinho aí do Meu itinerário até chegar lá Espero que vocês aí tenham um bom final de ano Entendeu? Um bom começo de ano Se cuidem aí quem ficar aí rodando Quem ficar nas pistas Todo mundo criou uma expectativa muito grande A respeito de Natal e Ano Novo Infelizmente não teve promoção, não teve nada Então eu preferi descansar, entendeu? Eu corri atrás, fiz por onde acontecer Então agora estou tirando esse momento aqui pra descansar Se você puder aí também descansar, entendeu? Esparecer um pouco Faça isso aí porque Os aplicativos não merecem, entendeu? Que a gente fique na rua aí se matando Rodando aí por eles aí, entendeu? Se desgastando à toa Vou deixar pra vocês aí um pouco aí da Da estrada aí E a gente vai se falando aí no decorrer Da minha viagem Beleza, galera? Fiquem com Deus Um abraço no coração de todos E até uma próxima E até um abraço no coração de todos 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 Então aproveitar essas últimas duas semanas aí A última semana do ano E a primeira semana de janeiro aí pra descansar Então eu cheguei aqui Agora descansar Desejo pra vocês aí Um feliz ano novo aí, entendeu? De coração mesmo Pra vocês inscritos no canal Pra vocês que não são Que estão aí vendo esse vídeo aí de algum lugar Mas assim, desejo pra vocês de coração Um feliz ano novo Pra quem estiver nas pistas aí Tome muito cuidado Porque agora afinal de janeiro A gente sabe que é muito perigoso Como eu disse pra vocês Desde outubro, entendeu? Que aquela era a hora Aquele era o momento de fazer acontecer Então graças a Deus eu corri muito Fiz Agora vou descansar Voltar com o canal Com o grupo Tudo isso Só o ano que vem Agora é a hora de descansar Esparecer um pouco E esquecer essas coisas aí, entendeu? Então desejo pra vocês aí Um bom Feliz ano novo aí, entendeu? Que a gente venha ter um 2022 aí Próspero e abençoado Beleza, galera? Fique com Deus Um abraço aí no coração de todos Entendeu? E se Deus quiser O ano que vem Estaremos juntos aí Fortes Pra encarar mais um ano Fique com Deus E até o próximo vídeo, galera